Quebra, quebra ele, vou morrer, não, não E fala galera, beleza, aqui eu vou entrar em mais um vídeo, dessa vez uma série nova no canal Finalmente uma série que não é de HG, finalmente, né, eu fico feliz até por iniciar essa série É uma série aqui, com modpack a série 1, porque eu tava estudando um pouco, eu não achei o 2 tão interessante Porque não tem tantas danos assim, o mapa é um pouco fechado, não tem... Desculpa, muita coisa pra explorar, e eu trouxe esse modpack pra vocês E quem curtir o modpack vai ver essa série, quem não curtir sinto muito, aquele abraço, né, mas vê quem curte, né Quem curte vê, quem não curte, eu não posso fazer nada, é só clicar no vídeo E eu vou trazer vários convidados, eu tava conversando com um anjo, que eu ia iniciar uma série de modpack Ele falou assim, se pá me chama, eu vou chamar sim, eu vou chamar ele, vai ser uma coisa muito da hora Né, foi mal, enfim, vai ser uma coisa muito divertida, né, vai ser uma coisa, nossa, vai ser da hora Né, então vamos lá, bora pegar pedra E ver o que a gente faz E galera, eu falei aqui do anjo, mas, tipo assim, ele falou pra mim que pode participar dos vídeos tranquilo Só ele não quer participar como youtuber e pá, né, enfim, vou parar de falar sobre isso E vamos lá, cara, aqui esse modpack não é bagulho de máquina, sabe É modpack focado em aventura, é modpack, cara, demais Acho que tem várias espadas pra fazer, muitos objetivos pra cumprir essa série Eu quero fazer todas as espadas, olha aqui, eu tava dando uma olhada Olha que da hora, cara, ai, suor de cada um, acho que tem o seu poder, né Tem essa espada de água Que a gente já tá fazendo todas Vamos jogar isso daqui fora, né, vamos ver o que que vai estar ocorrendo aqui Eu tô vendo, ah, um blaze, blaze, caraca, velho Não, isso não é bom Ah, não, vou morrer já Só matando, matando Não! Aí, GG, uma espada de ferro, dropada do blaze Cara, tem bastante blaze ali, me parece, hein, velho Esse barulhinho, esse bagulho é muito legal Tem gente que não gosta, então, se vocês não gostaram, digam aí no comentário Vai ter um Talvez a gente precise desse item de... como eu vou dizer Esse palitinho, sabe, que o blaze dropa pra fazer algumas coisas Né, como... é, tá bom o som Pra mim tá muito alto, não sei porquê Ahn... cara, essa dança tá toda quebrada, parece Se não tiver baú, vou meter o pé Porque o que me interessa aqui é o item Né, e a gente tá com o comando aqui, game rule E galera, quanto mais... nesse modpack, quanto mais XP você ganha Né, ó, não tem... não tem baú Quanto mais XP você ganha, mais vida você fica, né Eu já tô com a segunda hotbar de vida Esse é muito bom, que te deixa muito forte Né, carinha de ferro, boa Comida Também é ótimo Cara, esse barulhinho é muito legal, parece lá Não sei o que eu tô dizendo Ó, balde Boa, mais joelhos, itens mais joelhos Eu vou tentar não dar muito corte Pra deixar sair ele tradicional mesmo, sabe Como alguns youtubers fazem Resende Wolf, Educoff Sabe Mais um balde A gente pode fazer aquela Water Cair Não Aquela Water Swords Que eu agora esqueci como é que se faz Deixa eu dar uma olhada aqui Ahn... ela tá... Aqui Aí É, dois baldes É, vidro Ah, tá de boa A gente já tem dois baldes Só falta pegar a areia e fazer o vidro Né, que não é muito difícil E A HG não vai tá parando no canal Somente diminuindo Ou não, né Eu vou continuar com a mesma frequência Eu vou postar mais vídeos Vamos Opa Parece que é o último andar Será que vai nascer aquele boss? Não Ó, não tem boss Ainda tem iron Carvão, mais um balde Ó, vem o bagulho dos baldes E cara Eu tava olhando aqui no mapa Se liga só Nesse Nesse bagulho Naquela bola ali Laranja Amarela, quer dizer Né, muito interessante A gente pode ir lá depois Uh Peraí Muito interessante demais mesmo E ali tem uma casinha Ali pra Pra lá Eu não sei o que que eu faço Eu vou pra essa casinha Também tem o mod do rei leão aqui, né Que a gente pode ir pra dimensão do rei leão Cara É uma coisa muito interessante Esses modpacks Esse bagulho parece, sei lá Um templo Como assim? Não entendi Não compreendo Vamos Entrar Isso daqui Ó Tem um andar de baixo Parece que não tem nada pra cima Vamos dar uma olhada aqui O que que é isso? Parece que tem muito mob, cara Pelo que eu tô vendo no mapa Ó É uma dungeon Tá Esse daqui parece ser uma dungeon subterrânea Bora matar esse cara Esqueleto Aí matamos Será que tem baú? Que isso? Olha Que isso? O cara Ele sei lá Me tacou pra longe Nossa Que estranho Ó Creeper Esqueleto boss Creeper boss Nossa Como é que? Como é que? Comida Comida Aqui, pão Pão Aí, gente A gente precisa fazer mais pão, véi Senão a gente não vai sobreviver Ferrou Sai daqui Ah, não Ele foi de mancraft Tem mais madeira? Tem Uma Nossa, a gente tem que aproveitar isso daqui Não Aí, pronto Sete pães Dá pra gente se alimentar Já dá Pra gente sobreviver nessa dungeon aqui Aí, tem o modo do Gamma Bright Ó Que isso? Ah, minha pepita Esqueleto for iron Não, não, não Batei Cara, esse barulhinho é muito da hora Parece que tá misturado com uma mina Não sei Esse modo do Gamma Bright também ajuda bastante, cara Pra falar a verdade O que que é isso? Não tem nada aqui Ó Esqueleto Poção de vida Ó, que isso? Morri Nossa Ah, não Morri Caramba Caramba O esqueleto com flecha tirou a vida toda Nossa Eu morri por sorte GG Pronto Ó, quanto mais respeito a gente ganha Mais a gente vai aumentar a nossa vida Isso é muito bom Nossa espada Ai Espada não vai dar conta Matei Dupou um ferro Ô, louco Como assim? Cheguei chegando já Matei Quebra 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 Quebrei Vou morrer Não Caramba Caramba Tô vivo Tô vivo Tô vivo Como eu tô vivo Nossa Que cagada Ainda é Pearl Nossa Vou fazer uma fuga maligna aqui Errou Não Não acredito Ahn Olha o meu Deus Qual Nossa Bocou o Deus Qual aqui em cima Caraca Não Não acredito Que sorte Caralho Eita Nossa É o que tem Caralho Que louco Que tem Nossa Parece que os Que barulhos são esses Nossa Nossa Galera Eu só sei que o Spaw bugou E eu lancei aqui em cima Ó Como assim Que que é isso Vamos pegar A gente não sabe o que que tá pegando Vamos pegar É nóis Vamos tá saindo Isso daqui E tem muito mob Parece Ó De Dima Vamos matar pra ver se ele dropa Dima Não dropou Droga Vamos ali Nesse outro bagulho aqui Meu Deus Não entra Não entra Ah não consigo tampar Já era Morri Eu tô falando muito morri Eu nunca morro Não sei se vocês repararam Aí pronto GG Essas danças estão Uma coisa mais Opa Vamos dropar aqui A estratégia do inventário Limpo Armadura Eu ia falar A gente tem Até que itens bons Só que não tem armadura Né Vamos guardar essa calça de ferro E vamos usar uma mais fraca Isso a gente não vai precisar Pão Pão a gente precisa Pão No céu tem pão E morreu Vamos olhar os outros baús Não É vamos usar Vamos pegar algumas comidas Pão também Beleza E agora a gente vai Dar uma olhada Lá dentro Ai Travou A gente vai dar uma olhada lá dentro Nossa senhora Eita Tem uma bruxa Eu acho ali Vamos lá dentro Pra ver se tem baú Não Parece que não Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Eu espero que tenha alguma coisa Cara Oh É Ah não Não vai dar Poxa Eu ia tampar com alguma coisa Só que meus blocos acabaram Ele Tá regenerando vida Desce 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 Morri Puts Nossa Nossa Eu tô dando São diferentes lugares Eu não tenho bloco Vamos ficar escondidos Eles não nos viram ainda Mais enderpearl Mais um bloco Armadura Vamos deixar Vamos deixar Não cara Eu quero levar tudo Tudo que a gente conseguir Eu vou levar Teia Não Teia é importante Pra fazer uma bandeira Que eu acho que também tem Nesse modpack Flash Vamos deixar Bússola Bússola a gente não vai precisar Oh Loco Aí sim Aí sim Deixar isso Vai sobrar uma enderpearl Isso 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 Chique não Uma pena Golden Father Eu não sei o que isso faz Golden Golden Opa Faz um ovo Deixa eu Faz um ovo Não sei Se não faz nada Vou deixar Isso daí aí Qualquer coisa A gente volta e pega Né Vamos Deixar o crafting table A gente pega a madeira lá embaixo Né E Caramba Agora como a gente vai sair daqui A balde de água Vamos montar uma estratégia aqui Se liga Se liga Isso aqui é estratégia Vamos ter que fazer MLG Ah não Parece que tem baú aqui embaixo Já sei Já sei Vamos fazer o seguinte Ah Está ficando cercado Vamos subir ali Com calma Aqui tem árvores E a gente está com muito Muita coisa Né No nosso inventário A gente não vai conseguir pegar mais nada Como assim Ah Tem outro recapitator Provavelmente A gente não vai conseguir pegar mais nada Se a gente estiver com esse inventário Todo cheio Então Aí Aí está bom Então a gente vai pegar a madeira E vamos fazer Um meio com Um abrigo Aqui em cima Né Que a gente já pode guardar Nossos items Aí vou dar dois baús Não Nossa Eu estou contando errado Vamos levar só o que realmente a gente precisa A armadura a gente já tem Vou fazer uma espada de diamante Ou não Ou vou fazer uma espada Deixa eu ver o que dá pra fazer com diamante Olha só Oh Que bacana Dá pra fazer mais nenhuma espada com diamante não? Não né Tá Vamos Já que a gente não tem Dá pra fazer alguma coisa com esmeralda? Esmer Não Aqui não tem uma das esmeraldas lá Que dá pra fazer várias coisas Com esmeralda né Então vamos Seguinte Vamos só fazer uma espada mesmo De dima Né Pra gente ter Uma Uma chance Lá embaixo Guarda isso Os baldes ficam Poção fica O pão vem comigo Guarda o diamante Tá Eu posso ir com isso só Né Uma picareta E um machado Enderpearl também pra né Fuga pá E agora Vamos comer E vamos descer Eu errei Mas ele já desceu Eita Giovanna Eita Ah não Tô conseguindo correr Aí foi Com build tem baú aqui Eu já explorei essa dungeon Eu já explorei Essa dungeon Não Ai Ai Pra mim os baús Escavam aqui Aí Nossa essa poção vai ajudar Ali os baús Aqui Caramba Caramba Tenso 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 demais Que isso Caraca velho Morri Que isso Que isso Muito OP Realmente Como assim O espalho Tá nascendo Todo bugado Cara Nossa Nossos itens Estão lá em cima Mas de boa Vamos lá em cima Pra terminar o episódio Né Então quando chegar lá em cima Eu volto Beleza Estamos chegando Aqui Meio que a gente Explorou De cima Pra baixo Cara Cara Eu não consigo irritar É muito OP Eles Nem essas poções Aqui estão dando conta Vamos matar Esse daqui Os primeiros Andar primeiro Né Um de cada vez Vamos lá Matamos 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 É nóis Aquele abraço E eles Não Dropam Flecha Aí Não Como assim Eu quero flecha Porque aí Eu vou poder atirar Né Com esse arco Aqui Que é um longbow Eu tava ali Reparando ele Na minha mão Cara E eu falei Nossa Esse arco Tá Maior Do que Normal Mas eu descobri Que Que ele é um longbow É um arco longo Né Aqui De novo Não Aí Finalmente De novo Cara Eu não acredito Que Eu não sabia Que se eu quebrasse ali Eu ia cair tudo E só acho que eu caí Na escada Ai Aí Eita 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 Mata isso daqui Mata isso daqui Matei Nossa Tá descendo muito Não vou aguentar não Nossa Por pouco Come mais uma Come mais uma poção Come comida Come comida Mata 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 Nossa Por pouco Eu não morri Cara Caramba É um boss Esse daqui é um boss Aqui Matei Esse daqui é um boss Ali Aí Matei Droga Alguma coisa de bom Esse boss Não Droga Será que Vamos comer Vamos parar Para dar uma comida Aí GG Tchau Ah Tem outra aqui Meu Deus Caramba Tem muito Morri Ah não Eu tô com a segunda vida Matei Outro Caraca Não acaba Nossa senhora Pronto Pronto Calma Aê Tá tudo bem Foi Foi Comida Nossa Só comida É boa Realmente Uma espada de pedra Não Vou deixar essa daqui Recuso a não pegar isso Porque eu sou a estrelinha Cara Agora eu acho que vai vir Os bagulhos de ferro Como eu disse E Lá a gente chega No último andar Vamos tentar Colocar só nos baús A gente não vai conseguir Matar todos Esses daqui Comida Não interessa Aí Caramba Isso complica aqui Vamos fugir Vamos fugir Vamos entrar de qualquer maneira Já sei Já sei Já sei Aquele abraço Aquele abraço Ah não funcionou Aê Os itens estão aqui em cima Vamos lá Pronto Uh Finalmente Nossa eu tô seguro Né Caraca Foi tenso Passar dessa Desse bagulho Que eu caí várias vezes Né Agora a gente tem nossos itens E lá embaixo Tem um spawn Setado Né Com outro baú Que tá nossos Outros itens Agora vai ser o seguinte Eu preciso de água Pra descer daqui Eu vou deixar esse baú aí Pra eu conseguir água Eu tenho que ir lá embaixo Né É pra descer Mas deixa eu ver se tem algum lago Não Não Pior que tem Pior que tem Aqui ó Por aqui Por aqui Por aqui Seja o que Deus quiser Cai certo Cai certo Boa Nossa eu caí Nossa Com pressão Então eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Aqui tá o nosso baúzinho Que eu deixei aqui Com os nossos outros itens Então o vídeo vai ficando por aqui Eu acho que a gente explorou duas dungeons Muito da hora No próximo vídeo eu vou tentar fazer A Water Water Sword E tentar Explorar mais alguma dungeon Né Que tem por aqui pelo mapa E aquele deserto ali Parece também que tá bem interessante Que eu tava dando uma olhada Então é isso É Aqui tem bastante coisa pra gente fazer Cara Vai ser muito da hora Então Um abraço Falou Tchau tchau